Galera, bom dia. Vai vendo a rampa. Tamo aí viajando de férias no meu trabalho. Vai vendo assim, ou seja, viajando com os companheiros, né? Tem dinheiro pra pagar avião, barco, aí a gente vai de carona aqui, vai de carona aqui. Hoje nós temos que descer, o colega nosso aí, nós temos que descer isso aqui. Eu tô de carona, mas ele pediu pra eu ir descer, porque ele não tá muito experiente pra isso aqui não. Mas a gente desce, você tem que ir lá, alinhar, subir, engatar a marcha ré, vir devagarzinho, porque o automático é o seguinte, aí você tem que soltar ela antes dessa descida lá, você já solta a marcha ré. Não na tartaruga, hein, pessoal? A dica de condução. Solta ela antes da tartaruga e deixa ele vir. Aí você vai levemente com o pé no freio, porque o caminhão pra descer esse tipo de rampa é bom quando ele é de lavanca. Por mais que você põe no manual, o DAF, com todo respeito a DAF, eu ia fazer uma brincadeira. O DAF, os outros caminhões, o programa dele é cavalo. O DAF, eu acho que quando pegou o programa lá, confundiram e vieram. Mandaram o pessoal copiar, copiou de um outro tipo de animal aí. Porque o DAF é igual eu falo, o Mercedes é a mula. O DAF é um jumento. Mas é um jumento bom, né? Mas ele não aceita erro, não. Você vai subir uma rampa dessa aqui, quando você bota a primeira lá embaixo e vai. Se ele achar que tá muito forte, ele fica neutro. Ele empaca e não vai. Então a mula, que é o mercedão lá que o pessoal fala, é mula. Quem não sabe do DAF, na verdade é um jumento, porque o bicho é mais que a mula. É duro, bom. Duro não. Ele é macio demais. Maravilhoso. Adoro o DAF. Mas ele é teimoso, cara. Você vai sair da balsa aí, quando você bota o nariz. Olha as rampas que a gente entra numa balsa dessas. Me fala, o que sobe de para-choque? Ainda bem que nós vamos entrar nessa aqui. A galera que tá com a gente aqui, eu tô com os meninos aí. Nós vamos entrar nessa. Ali é um porto, ó pessoal. Ele é uma rampa, negócio de grão, esse trem. Aqui são várias balsas. Agora essa balsa, imagina a balsa que o cara preparou pro carreteiro entrar. Vê se tem lógica. Essa tá boa, que é uma balsa mais cara, né? Bem mais larga. Nós vamos com esse rapaz aqui. Essa aí é boa. Eu vou enfiar a primeira lá em cima e vou descer aqui. Eu achei que não descia, mas desce. Ele tem um descanso aqui. Eu tenho duas opções. Tem até um outro colega que tá lá em cima no outro caminhão. Perguntou, cara, não tem costume não. Você desce pra mim? Eu falei, desce pra todo mundo. Vamos lá. Coragem a gente tem muita. Basta a gente ter um pouquinho de malícia. E não tem como manobrar. Você tem que vir em linha reta. E beleza. Acho que o cara quer falar comigo lá. Ele mandou esperar, né? Falei, peraí, eu queria descer a outra carreta ali. Então a gente tá curtindo as férias. Férias do Amazonas. Quando eu começar a trabalhar, eu tô cansado. Porque ao invés de descansar em casa, só tô na rua. Eu não aguento ficar em casa, cara. Eu fiquei lá no aviso, lá da Pébona. Eu fiquei só cinco dias lá. O resto foi tudo em casa. De boa, descansando. Aí eu fui pegar o seguro. Olha lá, um barquinho preto lá. Aquilo lá é que estão fazendo, ó. Novinho. Ainda falta botar radar, muita coisa. Então tá aí. Aqui é o porto. Eu vou desligar que eu não vou entrar na balsa do rapaz. Porque às vezes tem alguma ineficiência aqui. Eu não quero prejudicar ninguém. Bacana? Não vou falar nada. Eu vou filmar antes da balsa e encerro. Mas analisando, a rampa não é muito forte, não. Ela dá a impressão de muito forte. De lá pra cá. Mas dá pra vir. De boa. Vem na marcha só. Achei que era mais forte. Olhando assim, eu acho que vem. Tem que testar, né? Se errar, não pode errar. Porque o dar fica neutro. Engraçado. Pô, brincadeira isso aqui, hein, cara? Como é que pode um buraco desse aqui? Eu vou fazer a gentileza pra eles aqui. Vou arranjar uns pedaços de tábua e botar aqui. Isso aqui estraga o pneu dianteiro. Vai vendo. Pensa numa rampa mal feita, cara. Se bem que o pneu dianteiro passa aqui. Não estraga, não. Não dá pra passar. Bacana. Estão lavando aí. Eles vieram carregar de óleo. Pensa num escorregão que não deve estar. Mas areia demais, sai tudo. Vontade de pegar uma praia dessa, cara. Tô viajando aí, passeando. Não tem em todo lugar que eu vou. Acho que se chegar em Santarim, eu vou... Olha a corrente. Vou pedir a galera. Olha lá a boia. É marrado na boia, pessoal. Essa boia. Tá vendo aí? Não vou filmar nada do Convés, hein? Chama de Convés, né? Acho que é. Convés é lá embaixo. Não tem nada de navegação. Mas é bacana. Pensa num cheirinho de óleo. Deve ter vazado muito óleo ali, hein? Ô, bão! Firme? Cheirinho de óleo, hein? Dá até pra fritar um ovo no chão ali. Olha que legal, pessoal. Aqui a galera aí, pessoal trabalhador. Pensa nesse barco bonito, pintadinho, hein? Pensa numa galera boa ali, hein? Os caras humildes. Vou ali bater um papo com esse. Então tá, pessoal. Olha lá os navios lá, ó. Olha o navio, ó. Olha lá. Aquilo ali é uma boia. A marrata daquela boia tem mais ou menos... O cara falou que dá umas 80 a 100 toneladas. Num cabo de aço lá embaixo, né? Normalmente é corrente. Mas tem corrente de cabo de aço. Aí você vê e a balsa não tem âncora, né? Igual o navio tem. Olha o barulho. Essa balsa aí é ruim, mas ela deve ser pra outro tipo de navegação. Essa aqui navega pra longe. Então é isso aí, pessoal. Acabo de ver a rampa. Parece que ela é pesada, mas dá pra vir. Achei que ela era mais forte. Quando você tá dirigindo é diferente, né? A gente sabe. Um abraço. Tudo de bom? Brasil. Made in Brasil. Amazônia. Amazônia. Manaus. Manaus. Capital da terra. Mostrando aí pro povo aí. Você é irmão do menino lá? Parece muito. Olha que legal aí, ó. Olha lá, ó. Porto, né? Bacana, né? Pensa num barco chique, viu, cara? Esse aqui é diferente do outro. Do outro era dois pavimentos inteirão. O que nós vinhamos. Esse aqui é menorzinho. Não pode ficar muito tempo sapiando aqui, não, pelo jeito. Ah, não. Ele tem três andais. Ele é maior. Porque, na verdade, o outro era o piso. Aí tinha uma que ele ainda tem ali em cima a navegação. Obrigado, pessoal. Nós tamo lá. De pele é na Amazônia, hein? Tchau, tchau.